Olá, bem-vindo a mais uma aula de Wordpress para a Expert Digital. Antes da videoaula a gente vai ver como que a gente pode integrar o Messenger do Facebook ao nosso Wordpress. Então eu vou entrar em uma página aqui só para vocês verem. Eu integrei ele somente em páginas de venda aqui do nosso site. E aqui do lado vocês estão vendo o ícone do chat do Facebook. Então se eu clicar aqui eu já consigo entrar em contato, deixar a mensagem. E obviamente lá no Facebook eu já consigo receber essa mensagem praticamente em tempo real. E como é que eu coloco isso daqui? Bom, então entra aqui nos plugins, adicionar novo. E aqui você vai buscar Facebook Messenger for Wordpress. Eu tenho instalado essa opção aqui, WP Facebook Manager. Tem esse WP aqui no meio da imagem. Então você clica aqui para instalar. Depois que você instalar, ele vai aparecer aqui ó. Configurações e Facebook Messenger. E aqui você vai fazer as suas configurações. Aqui você vai colocar o URL da sua fanpage, tá? Nosso caso aí, Expert Digital Oficial, a nossa URL. Aqui o texto do botão, se vai ser um botão pequeno, médio ou grande. Na versão free somente essa opção aqui, tá? Onde que ele vai ficar? Na versão free também essa opção. Ele na versão paga está 29 dólares, tá? Mas a free ele já atende bem. Aqui ó, se você colocar o URL de alguma imagem, ele vai funcionar também. Mas se você tentar buscar aqui, ele não vai selecionar. Aqui para você mudar a cor, né? Ele está um azulzinho de fundo ali. Se você quiser mudar a cor aqui, você pode mudar. Aqui uma mensagem específica para enviar lá para o aplicativo do message. A linguagem. E aqui ó, ele mostra os lugares que você quer aparecer. Display para exibição de páginas. Ou exibir todas as páginas com exceção. No caso, eu selecionei essa segunda opção aqui. Porque eu quero que ele apareça somente em algumas páginas. Então eu vou lá e marco as páginas que eu quero que ele apareça. Aqui. As páginas de cursos em geral, tá vendo? Eu marquei só onde eu quero que ele apareça. Se você quiser que apareça em todas, é só marcar essa opção aqui. Depois, dá um salvar. E pronto. Você já instalou aí o seu plugin de chat do Facebook. Bom gente, é isso. Simples assim, tá? Então, termino por aqui. Um grande abraço e até a próxima aula.